Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Essa é a aula 4 de informática. Se você ainda não assistiu as aulas anteriores, eu vou deixar o link das aulas anteriores na descrição do vídeo. É só você acessar a descrição do vídeo abaixo para ter acesso às outras aulas. E também vai ter um link da análise do edital que eu fiz falando dos principais pontos ali do edital. Nessa aula eu vou falar sobre também um tema de informática do edital de Campo Grande, que é editores, processadores de texto e software de apresentação. Só que eu vou focar mais na parte de processador de texto, que é o Word, que é muito importante você conhecer porque a banca Selecom cobra muito nas provas anteriores. Tá bom? Se você quiser adquirir material de informática, português e raciocínio lógico com questões anteriores da banca Selecom, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-58-7780. As inscrições do concurso da Câmara de Campo Grande vão do dia 6 de dezembro de 2021 até 23 de janeiro de 2022. Tem um valor de R$ 90,00 para nível médio e R$ 110,00 para nível superior. A prova objetiva de primeira e segunda etapa, porque vai ter redação também, será no dia 20 de março de 2022 e terá uma duração de 3 horas e 30 minutos. Todas essas informações que eu vou passar aqui no início estão no edital do concurso e é muito importante você ler o edital e conferir todas essas informações. Os cargos serão, para nível médio, assistente administrativo e para nível superior, assistente social, técnico, administrativo e tradutor de libras. Para nível médio, será cobrada as disciplinas Língua portuguesa, 10 questões Raciocínio lógico, 5 questões Noções de informática, 5 questões E 20 questões de conhecimento específico Um total de 40 questões Para nível superior, serão cobrada 10 questões de português, 5 questões de informática, 5 questões de noções de administração pública E 20 questões de conhecimento específico Um total de 40 questões Aqui nós temos a parte de informática Que vai ser cobrado na prova E a informática vai ser a mesma Tanto para nível médio, como para nível superior Na primeira aula, eu falei sobre a parte de hardware Que é o primeiro tópico aqui do edital Você pode assistir depois Na segunda aula, eu falei sobre software Na terceira aula, eu falei sobre o Windows Focado mais no Windows 10 E agora, eu vou falar sobre o quarto tópico Que é editores, processadores de texto E softwares de apresentação Além dessa aula aqui que eu vou passar para você agora Abaixo na descrição Vai ter o link das aulas anteriores E também vão ter Playlists de aulas De Word, de PowerPoint E de Excel Que já está gravado aqui no canal Que você pode assistir Aqui no meu canal tem muitas aulas gravadas da Selecom Que vão ajudar você a compreender Como a banca cobra esses assuntos Nas provas anteriores E se você não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho de notificação Porque assim que eu colocar a aula nova aqui no canal Você já vai receber No seu smartphone Ou no seu notebook Beleza? E as próximas aulas serão Sobre segurança E rede de computadores Então nós vamos falar aí sobre editores Processadores de texto E software de apresentação Bom Primeira coisa aqui que eu vou passar para você É o conhecimento do teclado do computador Aqui nós temos uma imagem de um teclado Muitas pessoas utilizam o computador E fazem concurso E tem outras que fazem concurso Mas não utilizam o computador Pode ser uma coisa nova para você Então é importante Você que está prestando um concurso público Conhecer o teclado do computador Porque cai muitas questões Sobre teclas de atalho Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o teclado Para a gente começar a conhecer as teclas de atalho Do programa UORD Que é cobrado pela Selecom Tem uma tecla muito importante Que todos os candidatos que fazem provas De um concurso E é cobrado informática Precisa conhecer Que é a tecla CTRL A tecla CTRL Fica na parte de baixo do teclado Como a gente pode ver aqui Na setinha Tem a tecla CTRL Aqui nós temos a tecla Windows Tecla Alt Aqui do lado Outra tecla importante também É a tecla Shift Que é essa setinha para cima Tecla Shift E lá em cima Nós temos as teclas de função Várias teclas de função Que vai de F1 Até aqui embaixo F12 Então aqui nós temos um teclado Então É importante você conhecer o teclado do computador E aqui eu vou passar Nessa aula Vou ensinar A combinação Da tecla CTRL Com outras teclas aqui do computador Do teclado Tem funções Dentro do programa de texto Que é o UORD Quando você vai digitar um texto Lá no programa UORD Você apertando a tecla CTRL Com outra tecla A combinação de duas teclas Vai ter uma função Dentro do programa E é isso que eu vou ensinar aqui nessa aula E nós vamos resolver questões também Da banca Selecom Bom Aqui nesse slide Eu fiz um resumo Sobre as teclas do UORD As principais teclas do UORD Além dessas daqui Tem outras Que você precisa estudar também E no meu material Vai ter mais teclas Além dessas daqui Para você estar estudando E também mais questões Focadas na banca Selecom Então como eu mostrei Lá na imagem do teclado Até voltei aqui Aqui embaixo Nós temos a tecla CTRL Que é chamada CTRL Tá CTRL Essa tecla aqui Então vamos lá Então se eu apertar A tecla CTRL Que eu botei aqui Tecla CTRL Mais a tecla A Vai ter uma função Dentro do UORD CTRL mais B Vai ter outra função Então é isso que eu vou ensinar Qual é a função Da tecla CTRL A CTRL B CTRL C E assim em diante Tá bom Então vamos lá CTRL mais A Vai abrir Abrir um documento CTRL B Vai salvar um documento CTRL C Vai copiar Algum texto ali Dentro do documento CTRL D Fonte CTRL E Centralizar CTRL G Alinhar à direita CTRL I Itálico CTRL J Justificar CTRL K Hiperlink CTRL L Localizar CTRL M Aumentar recuo CTRL N Negrito CTRL O Novo documento CTRL P Imprimir CTRL Q Alinhar à esquerda CTRL R Repetir ação CTRL S Sublinhado CTRL T Selecionar tudo CTRL U Substituir CTRL V Colar CTRL W Fechar documento CTRL X CTRL Z Recortar CTRL Z CTRL Z Desfazer ação CTRL Z Então aqui tem um apanhado Um resumo De algumas teclas Do Word Que são cobradas em provas Da Selecom E também Em outros Por outras bancas Também de concurso Então vamos lá Vamos revisar aqui rapidinho Para que a gente possa fazer questões também CTRL A Abrir CTRL B Salvar CTRL C Copiar CTRL D Fonte CTRL E Centralizar CTRL G Alinhar à direita CTRL I Itálico CTRL J Justificar CTRL K Hiperlink CTRL L Localizar CTRL M Aumentar recuo CTRL N Negrito CTRL O Novo documento CTRL P Imprimir CTRL Q Alinhar à esquerda CTRL R Repetir a ação CTRL S Sublinhado CTRL T Selecionar tudo CTRL U Substituir CTRL V Colar CTRL W Fechar documento CTRL X Recortar CTRL Z Desfazer a ação Então baseado Nessa teoria Nós vamos resolver Questões Então vamos lá Primeira questão Da Banca Selecom É uma questão Atual De 2021 Foi para o cargo De técnico de informática Da Engenpron Rio de Janeiro Diz assim Um técnico em informática Com especialidade em suporte Digitou um texto No editor O Word 2019 Brasileiro Com alinhamento Justificado Em seguida Ele realizou Dois procedimentos Descritos a seguir Primeiro Selecionou o título E aplicou Alinhamento Centralizado Por meio Da execução De um atalho De teclado Dois Selecionou O restante Do texto E aplicou Alinhamento A direita Por meio Da execução De outro atalho De teclado Os atalhos De teclado Em um E dois São respectivamente Então é uma questão De tecla de atalho Então vamos marcar Aqui No primeiro item Fala que ele selecionou O título Do texto E aplicou Alinhamento Centralizado Alinhamento Centralizado Qual é a tecla De atalho De alinhar Centralizado E o dois Selecionou O restante Do texto E aplicou Alinhamento A direita Então vamos voltar Lá no slide Para a gente lembrar Centralizado E a direita Ó Vou pegar aqui A caneta Ó Centralizado Está aqui ó Ctrl E Ctrl E Centralizar E Ctrl G Ó Ctrl G Alinhar A direita Então Ctrl E Vai centralizar O texto E para alinhar A direita É Ctrl G Ctrl E Centralizar Vai centralizar No meio Do papel No Word E Ctrl G Vai alinhar A direita Então vamos lá Para a questão Agora Então ó Centralizado É Ctrl E E alinhar A direita Ctrl G Nós temos Ctrl E Na letra E Na letra C E na letra D E Ctrl G Nós temos Na letra D Então a resposta Correta É a D Você pode observar Que na questão Aqui ó Tem Alt Mais E Alt Mais E Para confundir O candidato E na letra C Tem Ctrl E Que está correto E tem Ctrl D Só que Ctrl D Não é alinhar A direita Ctrl D É fonte Então a resposta Correta É a letra D Próxima questão Também da banca Selecom Diz assim ó No Word No Word Nas versões 2010 2013 2016 2019 Brasileiro A execução Do atalho De teclado Ctrl Mais E Tem por finalidade Aplicar A um parágrafo De um texto O alinhamento Do tipo Então a gente acabou De fazer Ctrl E Tem qual função Ó Letra A Centralizado Letra B Justificado Letra C A esquerda E letra D A direita Então Ctrl Mais E Vai fazer qual função Centralizar o texto Deixa eu marcar Em cima Ó Ctrl E Aí por exemplo Ctrl Qual a tecla de atalho Justificado É Ctrl Mais J Eu vou colocar aqui Só a letra só Tá Você pode anotar no caderno Se quiser Ctrl J Justificado Alinhar a esquerda Esquerda Ctrl Q E alinhar a direita Ctrl G Então na hora da prova Nessa 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 prova aqui Caiu o centralizado Mas na sua prova Pode cair qualquer outra tecla Do Word Não vai cair a mesma O mesmo assunto Que eu tô passando aqui Essa mesma questão Pode cair Pode cair Mas também pode cair De outras teclas Tá bom Então é importante você estudar Todas essas teclas Que eu tô passando aqui Durante essa aula Vamos pra próxima questão Não é da banca Selecom Essa questão É da banca IBGP Mas é uma questão similar Parecida com a da Selecom Diz assim ó Analise As teclas de atalho Do Word A seguir Ó Primeira Ctrl Q Alinhar a esquerda Ctrl mais S Salvar o documento Ctrl mais K Insere hiperlink Ctrl mais F Fechar o documento Estão corretas As ações previstas Nos atalhos em Então quais são as alternativas Corretas Então vamos lá ó Ctrl Q Serve pra alinhar a esquerda Sim Verdadeiro Isso aqui tá certo Segunda Ctrl S Serve pra salvar o documento Verdadeiro ou falso Essa aqui tá errada Falso Pra salvar um documento No Word É Ctrl mais B B de bola Ctrl S É sublinhado No Word Então essa aqui tá errada Então se a alternativa 2 Tá errada Vamos ver aqui embaixo Ó Aonde tem 2 Deixa eu só apagar ali Que riscou E já posso eliminar Aonde tem 2 aqui ó Tem 2 na letra B E tem 2 Na letra C Então a B tá errada E a C também tá errada Ó 3 Ctrl K Insere hiperlink Certo E Ctrl K É pra colocar o hiperlink Ctrl F Fechar o documento Errado Pra fechar um documento No Word A tecla de atalho É Ctrl W Ctrl W Então essa aqui A 4 tá errada Tem 4 na letra D Resposta correta É a letra A Então essa aqui é uma questão Que tem várias teclas de atalho Mas assim Não quer dizer que você precisa guardar todas Se você conseguir É bom Guardar todas as teclas ali do Word Mas se você guarda uma Você pode fazer por eliminação Naquela que você não lembra Até achar a resposta correta Tá Então Ctrl Q Alinhar a esquerda Ctrl S Não é salvar documento É sublinhado Pra salvar documento É Ctrl B Ctrl K Insere hiperlink Ctrl F Não é pra fechar o documento É Ctrl W Que fecha o documento Tá bom Se você gostou da aula Deixa o like Comente Compartilhe E inscreva-se no canal Abaixo Na descrição do vídeo Eu vou deixar aulas de Word Excel E PowerPoint Que já estão gravadas aqui no canal E também os links Das aulas anteriores Para que você possa estar assistindo Então confira essas aulas Estude comigo a informática Pra sua aprovação E querendo adquirir o material É só entrar em contato comigo Pelo WhatsApp Um grande abraço E até a próxima aula